A CIDADE NO BRASIL A Tropicália era uma espécie de ilha, uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe e o tropicalismo não existe mais como movimento. Você precisa saber da margarina, da gasolina. Isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. Da gasolina, você precisa saber de mim. Numa ditadura pensar é crime! Qual é a cola que segura isso tudo? A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva a rapaziada! A CIDADE NO BRASIL Aliás, eu já enchi o saco desse papo de tropicalismo, sabe? Portanto, para ele, eu gostaria que te explicasse o que é o tropicalismo. No! No! Ian! neither vai... A CIDADE NO BRASIL